Pois é, gente, o combustível, a energia estão mais baratos, né? Você já notou? Com a redução do preço desses produtos, gente, foi o que puxou para baixo o índice geral e o país registrou uma deflação. A gente vai entender um pouquinho mais agora na reportagem da Tati Simon. Altas e mais altas. É a inflação nas alturas, o preço dos itens mais básicos custando mais caro do que nunca, que quando a gente vê o contrário, até estranha, mas é real. Pela primeira vez em mais de dois anos, o país registrou uma deflação, que é justamente o oposto de inflação. Foi um recuo de 0,68% em julho no IPCA. É a menor taxa desde 1980. A queda da inflação ficou restrita ao desempenho dos combustíveis e da energia elétrica, como explica o economista Michel Constantini. Nós tivemos dois grupos, principalmente o grupo de transporte, dos combustíveis e energia, impactando bastante no IPCA, no índice de inflação nacional. Mato Grosso do Sul e Campo Grande também tiveram essa deflação, batendo um recorde de deflação. Como isso impacta na venda das pessoas? Quando você tem preços menores dos produtos, aumenta o nosso poder de compra. O que é esse poder de compra? Nosso salário rende mais na hora de consumir. Então é o momento de vou gastar menos com esse produto, principalmente combustíveis, vai sobrar mais dinheiro e eu vou usar para consumir em outros produtos. Então esse é o maior impacto, esse poder de consumo. E aí esse poder de consumo é importante, porque você pode melhorar onde você vai utilizar esse recurso. A última vez em que o Brasil registrou deflação foi em maio de 2020, quando a economia foi impactada com os primeiros reflexos da pandemia do coronavírus. O preço do litro do combustível e o valor da energia elétrica já representam uma queda significativa no bolso do consumidor. Mas e na prateleira dos supermercados? Será que os alimentos estão mais baratos? Será que os traslagoenses estão sentindo os reflexos dentro dos mercados da cidade? No bolso dos mais pobres, o que pesa mais é a alta do preço dos alimentos, que segue forte e acelerou no mês passado com alta de 1,30%. Não, está tudo caro, fio. Um absurdo, um pacote de 2 kg de feijão, 20 e pouco. É doido, não tem condições não. O litro de leite quase 10 reais? Aí, eu não tomo mais leite não, fio. Eu vou comprar uma vaca, vou criar lá em casa, para ter leite no final do ano eu mato ele com uma carne, porque está tudo caro, fio. Não tem condições não. É um absurdo. Eu sou do estado de São Paulo. Eu estou achando tudo mais caro aqui. Olha, eu vendi anteonte 200 reais. Aí, fui ali naquele mercado, saí quase 100 reais com duas sacolinhas, uma de cada lado. Eu acho que esse frete aí está muito alto. Mas, se abaixou a gasolina, tinha de abaixar o preço também das coisas. Ainda não está refletindo? Não está. Está difícil, assim, né? O salário não está acompanhando e aí acaba diminuindo, porque a gente tem outras prioridades. Como eu sou sozinha, então ainda eu acabo conseguindo levar, né? Mas, eu acredito que muitas famílias estão deixando de comprar. E vão priorizar o arroz e feijão? Isso. O questionamento também foi levado aos internautas do portal RCN67. E quase 89% de quem votou acreditam que os valores dos alimentos continuam em alta. Apesar dos consumidores ainda não sentirem os reflexos nas prateleiras do supermercado, o economista apresenta uma tendência otimista para o próximo trimestre. Uma previsão mostra que no próximo mês ainda vamos ter mais deflação. Acaba de sair aí uma redução do diesel importantíssima, mais uma redução do óleo diesel pela Petrobras. Isso vai impactar positivamente no transporte, vai reduzir os custos de transporte, que reduz os custos principalmente da questão da alimentação. Então, a gente vai ter deflação ainda no próximo mês. Pode ser que no terceiro mês a gente ainda tenha deflação, mas depois isso se estabilize. Agora, já melhora muito o cenário das expectativas de consumo e principalmente o aumento do poder de compra.